Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Tem eletros, móveis, utilidades domésticas e muito mais. Muitas ofertas. Se você gosta de pesquisar, ver ofertas, inscreva-se para nos acompanhar. Se gostar, já deixa seu like. Todos os dias temos vídeos diários. Tu por lojas diferentes, para comparação de preços. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Eu encontrei cozinha compacta, demobile, essa dama com balcão, nicho para micro-ondas, 9 portas e 2 gavetas, de R$ 1.099, com desconto, gente. Sai por R$ 854,99 no PIX, ou R$ 899,99 em sete, de R$ 128,57. Guarda-roupa solteira, 5 portas, uma gaveta Laguna, R$ 327,92 no PIX, ou R$ 399,90 em sete, de R$ 57,13. Luminária de teto, tipo pendente em MDF, de R$ 62,79, por R$ 47,41 no PIX, ou você pode pagar no cartão, uma de R$ 49,90, uma das ofertas antecipadas da Black Fry. Luminária de teto, kit com 3 pendentes, vegas, preto com cobre, R$ 74,99, por R$ 59,49 no PIX, e você pode pagar também uma vez no cartão. Sofá 4 lugares, retrô, catânia, tecido suede e bege. Gente, R$ 1.699,90, hoje na oferta, sai por R$ 1.399,99, ou em 10, de R$ 140,00. Chegou agora por aqui? Somos um canal de pesquisa de preços. Inscreva-se para nos acompanhar e se gostar, já deixa muito like aí, gente. Canto Alemão Roma, 5 lugares, vieram móveis, R$ 683,91 à vista, ou R$ 759,90, em 12, de R$ 63,33. Painel para TV até 50 polegadas. Ele é ripado com prateleira EDN, de R$ 320,00, por R$ 249,01 no PIX, ou R$ 292,95, em 5, de R$ 58,59. Gente, aqui no canal eu também gravo o tour, lá na loja Magazine Luiza, em outras lojas e supermercados. Compartilho por aqui, para vocês comprarem preços e economizar. Jogo de potes herméticos de plástico, 8 peças, de R$ 149,90, por R$ 79,90, na oferta do dia de hoje. Jogo de pote, gente, 3 peças com tampa, para biscoito, café e açúcar, de R$ 149,90, por R$ 79,90. Se está fazendo seu enxoval, encontrou o lugar certo. Aqui pesquisamos preços e compartilhamos para vocês. Smart TV, 55 polegadas, 4K de LED, LG, tecnologia NanoCell, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Alexa, Google Assistence. Olha só, gente, R$ 5.299, por R$ 3.198,27 no Pix, ou R$ 3.439, em 10, de R$ 343,90. Smart TV, 50 polegadas, 4K, o HD de LED, da Britânia, tem Wi-Fi, HDR, HDMI e USB, R$ 2.999, no Pix ou à vista R$ 2.231,55, ou à vista R$ 2.349, em 10, de R$ 234,90. Foi uma sugestão deixada lá no nosso Instagram, rutinha de tudo um pouco. Eu agradeço a todos que acompanham nosso dia a dia lá e também deixa dicas para me postar aqui no YouTube. Painel suspenso para TV até 55 polegadas com uma porta bichara, de R$ 549,99, na promoção à vista no Pix, R$ 395,99 ou R$ 494,99, em 9, de R$ 55,00. Forna Gás de Embutir Brastemp com Grill, Timer Tote, 78 litros, gente, na oferta Black antecipada, R$ 2.519,99, por R$ 1.499, ou em 10, de R$ 149,90. Nos acompanhe, nesse mês vai acontecer a Black Friday, vamos pesquisar o mês todo para vocês, venha sempre conferir as novidades. Já estamos antecipando aí os preços que eu encontro aí nas lojas. Guarda-roupa modulado Demobile, R$ 2.730,00, por R$ 2.334,15, no Pix, ou R$ 2.457,00, em 10, de R$ 245,70,00. Se ainda não for inscrito no nosso canal de pesquisa, inscreva-se para nos acompanhar. Se gostar, deixa bastante like, é de graça, e assim você vai ser recomendado para mais vídeos como esses de pesquisa. Ar-condicionado Split Inverter LG Dual, de 12.000 BTUs, uma das sugestões deixada aqui nos comentários, por um inscrito do canal. Eu agradeço a você pela participação, encontrei esse de R$ 2.547,85, no Pix à Vista, R$ 2.247,30, ou em 10, de R$ 249,70,00. Quando eu for na Magazine Luiza, ou em outras lojas, ou supermercados, volto a compartilhar para você comparar o preço. Bicama Solteira Americana, a Luiza, de R$ 2.171,99, por R$ 1.345,00, ou R$ 1.410,58, em 12, de R$ 117,55,00. Kit de lixeira de inox com pedal e tampa, de 3,12 litros, em duas peças Brinox, de R$ 299,90, na promoção e no desconto do dia de hoje, R$ 194,99, ou em 4, de R$ 48,75,00. Balcão Buffet Retro, com 3 portas, R$ 205,44, ou em 6, de R$ 34,24,00. Gostou do vídeo? Escreva-se para nos acompanhar e já deixa seu like. Notebook Samsung Book, Full HD, Intel i3, gente, 256 GB de SSD, olha isso, 4 GB de armazenamento. Tem o Linux, R$ 3.199,00, hoje com desconto R$ 2.105,10 no Pix ou à Vista, ou R$ 2.339,00, em 10, de R$ 233,90, uma das ofertas antecipadas da Black Friday. Sofá Cama 3 Lugares, de R$ 1.800,17, por R$ 1.476,74, ou em 12, de R$ 123,06, se conhece alguém pesquisando preços, compartilhe os nossos vídeos para ajudá-lo a economizar. Sofá 3 Lugares, Retrato Inreclinável Mariana, Suede Cinza, R$ 1.599, ou em 10, de R$ 159,90. Conjunto de mesa para sala de jantar, com 8 cadeiras, também uma sugestão, deixada aqui nos comentários, R$ 3.899,00, por R$ 2.327,90, ou em 10, de R$ 232,79, Kit com duas mesas de cabeceira, modelo Retro, com peço palito, em madeira maciça, de R$ 299,99, com desconto à vista no Pix, R$ 199,74, ou em 4, de R$ 58,75,00. Conjunto para sala de jantar, com 4 banquetas, gente, elas são multiusos, dá para guardar objetos da Arapongas. De R$ 559,00, por R$ 369,00, à vista, ou em 12, de R$ 34,17,00. E já deixa para mim nos comentários, de qual cidade vocês nos assistem, gente. Sofá 3 Lugares, Suede, Alcacarcaia, R$ 1.082,99, no Pix, ou à vista, ou em 9, de R$ 126,67,00. Home Teacher, para a TV até 55 polegadas multimóveis, de R$ 779,90, por R$ 485,91, à vista, ou em 10, de R$ 53,99. Armário de cozinha Amadeza, com balcão e tampo, paneleiro com nicho, de R$ 1.589,90, com desconto R$ 1.079,99, no Pix, ou em 10, de R$ 120,00. Conjunto de sofá 3 Lugares, é o Ellen, R$ 1.299,90, em 12, de R$ 108,33. Aparador Retro, com duas gavetas, tem duas opções de cor, R$ 306,44, à vista, ou em 11, de R$ 30,95. Sofá 3 Lugares, Retrato Irreclinável, Antonella, Suede, Azul, de R$ 1.799,90, por R$ 1.257,92, no Pix, ou em 10, de R$ 147,99. Conhece alguém pesquisando preços? Compartilhe os nossos vídeos, assim você ajuda alguém a economizar, conhecendo o nosso canal, e deixe e já agradeço. Aparador para sala Buffet, com quatro portas e duas gavetas, de R$ 1.199, por R$ 599,90, ou em 3, de R$ 199,97. Guarda-roupa casal, Demolição, de R$ 1.539,86, por R$ 1.099,90, ou em 12, de R$ 91,66. Tem gavetas internas, cabideiros e prateleira. Sofá 4 Lugares, Madeiro, de R$ 1.890, por R$ 1.234,91 à vista, ou em 10, de R$ 129,99. Lembrando que eu gravo vídeo também lá na loja da Magazine Luiza, em outras lojas, supermercados, e sempre compartilhe aqui no canal, para vocês compararem preços com essas pesquisas online. Painel Home Paris, para TV até 55 polegadas, ripado com espelho, R$ 359,00, ou em 5, de R$ 71,80. E ele tem dois nichos, gente. Conjunto para sala, com duas mesinhas laterais, R$ 204,59 à vista, ou em 7, de R$ 31,43. Conjunto de sala de jantar, vem à mesa com tampo de vidro e seis cadeiras, R$ 1.439,00, por R$ 1.299,99, ou em 10, de R$ 130,00. Aparador Buffet, com duas portas, R$ 304,49 à vista, ou em 11, de R$ 30,76. Mesinha de centro, R$ 316,19 à vista, ou em 7, de R$ 47,55. Não esqueça, chegou agora por aqui, inscreva-se no canal, se gostar, deixa seu like. Todos os dias, gravo para vocês, tanto o tour nas lojas, como as pesquisas online. Compare preços e economize. Sofá de canto, Golia, gente. Cinco lugares, da Viero, R$ 1.449,90, ou em 12, de R$ 120,83. Cristaleira, com porta-garrafas, da Bexara, R$ 538,00, por R$ 399,89, ou em 12, de R$ 33,32. Painel Nairobi, para TV até 60 polegadas, R$ 350,91 à vista, ou em 12, de R$ 32,49. E é isso que eu pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado, se gostou, inscreva-se no canal, deixa bastante like, gente, assentando que vocês estão gostando e compartilham mais vídeos como esses. Muito obrigada e até a próxima pesquisa. Tchau.